A velha da rua rasgou a minha bola Joga de novo, eu vou furar Ela tá fazendo uma coisa na bola Toma a sua bola Pega essa bola Mais um vídeo, galera A gente chegou aqui porque eu afastei o carro Porque a gente vai jogar a bola Os molecada tão jogando lá a bola E é isso aí, você vai jogar a bola com a gente? Você joga de que? Se você... Olha aqui os caras jogando aí Você vai jogar de que? Você nem sabe fazer embaixadinha, Niki Chega aí, chega aí Seguinte, quem pegar um gol Quem pegar uma bola nesse gol aqui O que ganha aqui? 100 reais Mas eu vou chutar Calma aí, calma aí Calma aí, beleza Beleza Então vocês que vão pegar e eu chuto Se vocês pegarem a bola Se vocês pegarem o chute, vocês ganham 100 pontos Mentira, galera Primeiro 1x0, 1x0 Mãe, foi na prática? Nossa, não, pegou no portão, velho Já veio agora, hein? Quer parar de jogar essas bolas no meu portão? Qual é? Deu ruim, deu ruim, deu ruim Desculpa aí, Tia Desculpa aí, desculpa aí Deu ruim, deu ruim Vai, você, vai Eu fiz gol em você Você tem que fazer gol nele Eu fiz Vai Vai logo, Tia Tá coisinho, tá coisinho Boa Boa Tia, desculpa Desculpa, Tia Desculpa, Tia Tá bom Joga de novo, eu vou furar Tá bom Tá bom chuta devagar ela vai furar a bola se eu perder essa bola eu paguei 20 pontos ele pegou pega lá, pega lá pior que o golzinho tem que ser aqui porque o tortão que faz barulho é melhor entendeu, não é não? acho que ele que vai catar baritinha, massa olha o Nickinho na bola olha o Nickinho na bola olha o Nickinho na bola, ele vai bater olha a batida corre, corre 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 não dá, não dá mais não dá mais não dá mais deixa eu chutar uma vez, esse aqui vai no gol, Nickinho olha ele é uma roxa olha, agora você vai ver a pancada que eu vou dar não, porque se cair lá ela vai furar esse daqui é forte olha Nickinho, se liga olha diz o que? não, devolve devolve a bola aí não vou devolver não não, devolve devolve a bola devolve a bola devolve a bola devolve a bola furou o cachorro furou caramba toma a sua bola toma a sua bola pega essa bola caramba eu já falei pra não jogar bola no meu portão você furou minha bola? olha isso aqui o cachorro furou o cachorro me deu uma facada na bola o cachorro você vai me derrubar a bola o cachorro o cachorro o cachorro eu paguei 200 reais na bola o cachorro furou o cachorro assassino faz o que? já era filma filma com a facada o cachorro o cachorro que cachorro aqui ó tá filmado hein galera tá filmado aí ó 200 reais a bola o cachorro tem mão é que o cachorro tem mão e ele vai lá vambora vambora galera deu ruim vambora 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 ah não destruiu a bola mas agora não chuta mais lá não chuta aqui ó 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 vou ter que chutar na parede aqui ó chuta na parede aqui ó não vou continuar com isso aqui quem faz quem fazer o gol com a bola furada ganha sem falta eu faço eu faço eu faço eu faço eu faço o seu nome mano? Miguel Miguel, beleza você vai chutar a bola vazia, beleza? você é o mais brabo? é o mais brabo é o Miguel sai do ele eu vou catar sou eu pai então eu vou catar eu não catei nenhuma vez vou te amassar só vem 1, 2, 3 bola murcha let's go vai o moleque é o brabo quer tentar com a bola murcha? então vai quero ver se é bom com a bola murcha então vai então vai vai você e depois você vai depois eu beleza quem quiser chutar a bola com a bola murcha comenta aí porque eu só jogo com bola cheia vai, você que manda você é bom você é bom dá uma pontinha vai você agora eu quero amassar dá um chute bem nela com a bola murcha vai no gol vai no gol vai Nikhil com a bola murcha vai Nikhil com a bola murcha mas você é bom de defesa vai vai Nikhil boa a bola murcha aí quem mais? você vai troca lá com ele pega lá no gol vai você uma você pega a dele só troca depois calma aí é chuta fica um e depois o outro chuta beleza vai vai pode ir mais vai por baixo da perna você viu né você tá querendo furar a bola de novo você já furou essa bola já meu olha aqui ó não deixa ela pegar não Nikhil pegar já era vai partiu bateu e batei ó deixa eu catar agora vai lá pegar uma lá eita que parou olha ela quer chutar aqui ó quem vai agarrar beleza beleza ô Nikhil vai lá vai lá no gol vai lá no gol deixa o Nikhil ó se você acertar o gol você não dá outra bola mas se você acertar você vai ter que vir dar outra bola vou te dar lá vai sai daí deixa o Nikhil segurar vai vai lá vai você foi bem você foi bem parabéns essa bola murcha você furou claro que tá murcha você furou a bola vai chuta 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 vai você saindo aqui ó tem que ser bola aberta é leve pra chutar gente antes de continuar esse vídeo incrível eu quero mostrar um aplicativo que eu me identifiquei muito esse é o sort slot gente ele tem vários jogos que vocês conhecem que eu já fiz muitos vídeos aqui no canal olha só aqui eu tenho double eu tenho crash eu tenho minis eu acabei de ganhar mil conto e eu vou mostrar pra você como que a gente faz pra tirar o dinheiro saca só que eu vou mostrar o dinheiro caindo na minha conta no pix agora vou coletar os milzão aqui que eu ganhei mil e vinte reais ó vou coletar vou vir aqui no menu e vou retirar o meu dinheiro olha aqui ó tá eu não consigo tirar mil reais de uma vez então eu vou fazer alguns saques de senha vou retirar tirei cem reais vou tirar mais um ó já chegou cem reais aqui galera vou tirar mais cem eu vou tirar cem cem tá bom aqui ó e tirei e tirei e tirei e tirei eu já tirei 500 reais e tirei mais cem e tirei mais cem e tirei ó mensagem mano cai na hora na hora isso é muito legal sem e vou tirar o último sem agora penúltimo retirei mano zerei a minha conta aqui agora eu vou entrar na minha conta pra ver e vou mostrar pra vocês milzão ó tá aqui na minha conta todos esses aqui foram que caiu ó todos esses cem reais caiu na minha conta agora cara eu tô muito feliz por isso porque é um aplicativo que dá certo e você pode simplesmente convidar os seus amigos pode ganhar um dinheiro e ainda pode se divertir ali jogando e fazendo uma renda extra e bora com esse vídeo se gritar muito alto vai dar outra bola pra gente então um dois três e let's go e deixa o like é rapaziada e vamos junto valeu e se inscreve no canal uhu